Maravilha! 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 Aereque, oiô, aereque, oiô, aereque, oiô, aereque, oiô, Depois no passo, no último amadão, como do sul, oi, aereque, oiô, Aereque, oiô, aereque, oiô, aereque, oiô, Passe em cima, na frente, na dor, no samba, no samba, Abalando a terra e depois, até o infinito que foi, A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri